Amigos ligados, no sexto round está no ar a edição de número 388 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Revelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, claro, trataremos do UFC 291, do último sábado, direto de Salt Lake City. E o destino está traçado, Lucas Carrano. Derek Lewis botou o mulengo para fora. Tony Ferguson passou mal, como era de se esperar. Kevin Holland foi bem. Gabriel Bonfim também. Alex Boatã Pereira avança. Justin Gates se vinga. Um eventaço e a gente vai debater aqui. Luta a luta, as principais, com o time caseiro desfalcado, porque André Azevedo não está entre nós. Hoje eu nem vou sacanear, nem vou inventar motivos porque teve que ir ao hospital cuidar da sua família. Como um bom marido, como um bom chefe de família, André Azevedo se ausentou. Então, não vou cuspir e jogar o seu nome da lama. Mas temos ele aqui, Lucas Carrano, que vai sofrer no lugar, porque fez um pavoroso. Ele e sua esposa tem uma conta no Instagram chamado Morando Fora. E os caras simplesmente furaram uma fila para roubar sorvete, né, Carrano? Todo mundo no calor de 45 graus, esperando por um sorvete para molhar a garganta nesse pouco aprazível barém. Vocês foram por trás, meteram o caô de que era de um site que ia tirar fotos e botar fotos no perfil e pegaram o sorvete. Lamentável, Carrano, jeitinho brasileiro até no Oriente Médio. Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, o André acabou. Fez igual agora, né, na Copa do Mundo Feminino. Aconteceu isso. Teve uma jogadora que cantou o hino e teve que ser substituída depois do hino. O André, se fosse um jogo de futebol, teria saído depois do hino. A gente estava prestes a entrar aqui. Então, obviamente, não vamos lá também. Caso sério. Um abraço aí para o André, para a família dele. A gente torce para que esteja tudo bem. E nessa história que você mencionou, né, como você disse, a raiz. Pô, é foda, cara, porque é o seguinte. Eu realmente estava querendo e queria tirar foto. E eu estou empolgado. Achei que eu comecei a tirar foto assim de coisa na rua. Estou achando maneiro para caramba. Não sei porra nenhuma, mas eu acho divertido ficar lá. Na hora de fazer um filho, Carrano. É. E aí eu desci para tirar foto, cara. E parei. E o lugar realmente é muito cheio. Mano, fila de carro bizarra. E aí, cara, quando a gente chegou, o maluco me viu tirando foto lá. Achou esquisito. Veio me perguntar. Falou, pô, que isso aí? Trabalha em alguma coisa que não tem muita coisa que acontece, né? E aí me perguntou o que era. Eu falei, não, pô. Estou tirando foto aqui que eu de vez em quando tiro foto de rua e tal. E aí ele ia sair de onde? Eu falei que era do Brasil. O cara ficou animado. Falou, caralho, Brasil, Neymar, Pelé, não sei o quê, tá, tá, tá. Você quer tomar sorvete? Já levou a gente para lá. Então foi meio que o funcionário meio que se abriu aí, com todo respeito, no sentido mais religioso possível, para a gente fazer essa coisa. A rotina e essa saga toda está registrada lá, que nem você falou, no Instagram, lá morando fora, que a Raíssa atualiza a vida nossa nesse lugar infernal. Hoje, Renato, prepara, tá? Hoje fez 50 graus aqui. A sensação térmica estava 56. Ontem fez 48 e a sensação térmica 52, tá? Desse jeito. Opa, que delícia. E você foi, pelo menos, você foi pé quente, né, Carrano? Soltando o documento queixo do Justin Gates na última sexta-feira. Parabéns, Carrano. Pena que fui eu que escolhi o assunto, né? Então, eu não vou contar isso para ninguém, tá? O editor Leandro espera, inclusive, que retire essa parte na edição. Por quê? O pessoal notou, com bastante perspicácia, que o quadro Inimigos Entrevistam está dando um pouco de azar para os entrevistados. E aí, eu falei, pô, o documento queixo, por outro lado, é pé quente. Saiu o documento queixo do Justin Gates, ele ganhou uma luta que era muito azarão. Então, vamos manter assim. Ninguém vai falar isso aí publicamente, que você teve participação na seleção do quadro, não. Porque você é pé frio, eu e meu queixo somos muito do pé quente. Maravilha. E vamos tratar aqui do UFC 291, Carrano, porque vamos combinar, né? Um eventaço. E o que você achou do Gabriel Bonfim? Também aquele negócio, né? O pessoal já se empolga. O Marretinha, né? A gente falou semana passada, por que o Marretinha é o maior, né? O cara que luta com 77 quilos é o Marretinha, e o que luta com 70 é o Marreta. Só da idade, né? O Marreta é mais velho. E, assim, o Gabriel Bonfim... O pessoal já está falando, não, vai ser o primeiro brasileiro campeão dos meio-médios. Calma, né? 25 anos, 15-0 no MMA, de Brasília lá, acerrado o MMA, um puta de um talento, 12 finalizações, 3 nocautes. Nunca venceu por decisão, né? Nunca perdeu. Mas, tá, ainda, o Trevin Gillis não é carne assada, não era carne assada, ele vem ser um cara de verdade. Mas, calma, de barro com o Andor é de santo, né, Carrano? A gente... O que você acha aí do Marretinha? Cara, baita vitória do Marretinha. Concordo com você que tem que ir devagar com o Andor, que o santo realmente é de barro. Trevin Gillis, né? Não é um lutador ruim, não. Tem vitória sobre o Romandolides. Ele já perdeu para o Dricos duplessis, né? Acho que foi nocauteado, alguma coisa do tipo, assim, pelo Dricos, mas tem boas vitórias na carreira. Não é um cara, porra, horrível, não. Acho que ele já ganhou do James Krause, até o defenestrado James Krause, o amigo do Dale Green. Ele deu apostas? O Dale Green, mas o Trevin Gillis, bom lutador. Já tinha sido finalizado antes, mas é um cara que tem um jogo de chão que não é cego no chão, não. E o Marretinha não tomou conhecimento, cara. Um minuto, foi lá, um minuto pouquinho, já pegou. Essa guilhotina dele está perigosíssima. Acho que é um cara para a gente ficar de olho, sim. Eu acho, só que talvez seja a hora de dar um pouco de calma, paciência e rodagem para o garoto, né? Ele está chegando agora, já subiu o nível de competição muito rapidamente. Munil Azera... Seria um exercício futuro, né, Carrano? A gente olhar assim, pô, o cara é grande para a categoria, extremamente talentoso, 25 anos, de repente, com uns 28, 29, dá samba, né? Mas não adianta também querer que ele seja campeão agora. Ele pode queimar etapas, né? Eu não estou dizendo que ele não vá. Pô, o cara pode ser um fenômeno de queimar etapas, mas acho que pelo bem dele, para a gente ser, né, aquela coisa, paciência, não, como é que é? Paciência ou segurança? É o novo zico, né? É o Flamengo, é o novo zico. Sim, canja de galinha. Como é que é o negócio da canja de galinha lá? Canja de galinha e paciência no farmáculo. Eu já vi uns 10 nobres zico para o Flamengo, Carrano. É, e aí talvez seja o caso, né, de dar um tempo para ele, porque talento, cara, olha, talento para caramba, estatura muito boa para a categoria, você citou aí, fisicamente muito bem também, o cara não está devendo nada no departamento físico, e principalmente, o chão do cara é assustador. Você citou aí, 80% das vitórias dele vieram para a finalização, além disso, ainda tem mais três nocautos, mas, cara, o carro-chefe é isso mesmo, é se bobeou, largou o pescocinho ali, ele leva para casa mesmo. E é a única divisão que a gente nunca teve um campeão, né? A gente já teve mosca, já teve galo, já teve pena, leve, médio, meio pesado e peso pesado. A gente só não teve, a gente já teve disputando o cinturão quem? Rafael dos Anjos Interino, Thiago Pitbull Linear, teve mais alguém? Aquele do Bustamante era meio médio, mas era 84 quilos, né? Na época o nome era diferente, né? É, não, teve mais alguém que eu estou esquecendo, que disputou. Ah, o Durinho, né? Durinho. Ah, o Pitbull também, né? Pitbull no FC 100, o Durinho, foram três. E o Rafael dos Anjos, o cinturão Interino, a gente nunca teve um cinturão nessa categoria. Quem sabe não venha a ser de Gabriel Bonfim no futuro, realmente enche os olhos, né? Enche os olhos. Mas quem não enche mais os olhos, Carrano, é Michael Chiesa, né? Aliás, o Kevin Holland deu uma dura nele, acho até desnecessário, né? Não sei se eles têm alguma treta, algum problema pessoal, mas o Kevin Holland depois da luta disse o seguinte, você nunca mais vai ser campeão, foca em ser comentarista, porque não dá mais pra você lutar. O cara que acabou de finalizar no primeiro round dizer isso, é duro, né Carrano? Mas a verdade é que terceira derrota seguida, vai completar 36 anos agora, é um cara que não é grande, sei, né? É até tamanho razoável pra ser 37 quilos, mas passou, Carrano. É, não, Michael Chiesa parece que realmente, a gente não sabe se é a motivação, o foco, acho que isso é importante também, essa provocação, por mais que tenha sido desmedida do Kevin Holland, talvez tenha um fundo de verdade, né? O Chiesa ultimamente não está mais 100% focado só na sua carreira de lutador profissional, o que não tem problema nenhum também, o cara vai decidir o que vai fazer. Será que os fatos não se importam com seus sentimentos, Carrano? É, na maioria das vezes, não. Olha, e vou te falar, vou dizer mais aqui, inclusive, vou deixar eu dobrar essa torcida aqui, que é uma coisa que eu faço até com, com uma pessoa que erra, a quantidade de vezes que eu erro não pode ter orgulho demais, né? E eu, porra, esgarcei o Kevin Holland aqui, fiz galhofa, troça, qualquer outro sinônimo que você quiser usar, mas parece que ele minimamente está ouvindo, né? Por hora, Carrano, porque ele já não sabe que vai voltar para 84 quilos para ser tirado de novo. Pô, é foda, né? É difícil, mas fiquei surpreso, cara, quando eu vi, eu acordei logo depois dessa luta, para ver o evento, aí depois fui vendo de trás para frente, né? E aí eu tinha visto só o resultado, eu falei, caralho, ele finalizou o Michael Chiesa, aí fui ver a luta, como é que desenrolou e tal, mas vou dar o braço a torcer, porque alguma coisa parece ter aprendido, não está batendo a cabeça mais contra a parede, e torcer só para manter nesse caminho, pelo lado do Michael Chiesa, é isso, cara. De fato, talvez aí chegue aquele ponto que nem para ser ali, ele tinha virado um porteiro de respeito, talvez até esse degrau ele vai ter que descer no vidro que possa continuar, tem nível para continuar lutando sim, não está no fim da picada não, sabe? Mas a grande questão é o nível de competitividade que ele consegue oferecer, depois das derrotas para o Lucas, principalmente a do Sean Brady e ontem, foram derrotas, eu acho que pesaram, mostraram talvez aí um envelhecimento, se não de idade, mas pelo menos do atleta ou da qualidade atlética do Michael Chiesa. E sobre o Kevin Holland é estranho, o cara nocauteou o Ponzinibbio, finalizou o Chiesa, talvez os dois, talvez não, tirando o Jacaré, são os dois maiores nomes que ele venceu na carreira, o Chiesa, o Jacaré e o Ponzinibbio. Aí agora não, eu prefiro comer, eu prefiro ter uma vida mais tranquila, vou voltar para 84 quilos, que é a divisão que ele foi feito de boneco de pano pelo Derek Bronson, pelo Marvin Vettori, pelo Hanset Kimaev, num peso combinado, enfim, não dá para entender o Kevin Holland, mas também não estou aqui para tentar, não tenho mais o que fazer na minha vida. O podcast não tem três horas de análise aqui para responder. Pois é, e na sequência tivemos, claro, o Bobby Green e o Tony Ferguson. E aí, Carrano, teve uma dedada no olho? Teve, que atrapalhou e tal, mas também foi a sexta derrota consecutiva, o Tony Ferguson foi finalizado pelo Bobby Green, exclamação, um cara que... A única coisa pior do que o Kevin Holland finalizar o Michael Chiesa. Pois é, foi finalizado pelo Bobby Green, exclamação, sexta derrota consecutiva, completa 40 anos em fevereiro, ou seja, antes da próxima luta provavelmente, e disse que perdeu por causa da dedada no olho, que atrapalhou sua visão e tem muito para doar ainda, Carrano. Cinco lutas e um título é o novo slogan do Kevin, do Tony Ferguson. A questão é, o Dana White vai dar a bota agora ou continua esse, esse, esse giro da loucura? porque assim, o que eu, só complementando o Carrano, porque Justin Gates top mundial, beleza, Charles Dubronco top mundial, Benil Darillus top, Michael Chandler top, Nate Diaz já não é mais um top, uma luta foi decidida no quarto round, meio lá e cá, agora o Bobby Green já é um veterano vindo de derrotas, já é um cara de 37 anos agora, vai fazer 37 anos agora, vindo de duas derrotas e um no contas, já é um cara muito de nível bem abaixo do que o Tony Ferguson estava começando, então abaixo do Bobby Green a gente vai pegar o que? Estreante, vamos procurar a gente para lutar com o Tony Ferguson ou chegou aquela situação que o salário ficou caro, Carrano? Cara, é isso que eu ia dizer, primeiro quando você disse que o Tony Ferguson ainda disse que tem muito a doar, eu torço que ele esteja se referindo a obra de caridade, inclusive é importante, a pessoa tem que ajudar mesmo com o que pode, com o que tem, porque tem muita gente passando dificuldade, então tomara que seja isso, que ele se refira e sabendo que não é, eu vou dizer o seguinte, eu tinha comentado isso, comentei no podcast passado, falei na nossa live pré-USC 291 também, passou um pouco do ponto da diversão, a gente ria, brinca, tenta levar as coisas com determinada leveza, mas cara, até um certo ponto, a gente ainda aceita que pode ser, pô não, às vezes, mas quando o descolamento da realidade fica tão gritante assim, o negócio já não fica mais nem divertido, não é nem engraçado, mas é só preocupante, e o Tony Ferguson teve a dedada, e aí é aquela coisa, não vou dizer o azar, mas a circunstância, e eu pensei durante o tempo, pô bicho, essa dedada no olho aí é foda, porque agora vai dar mais argumento ainda para o cara achar que é, mas depois eu parei e caí na real, falei, não Lucas, o problema não é ele ter tomado a dedada no olho, é achar que foi perder o quadro dedalho no olho e que tem totais condições, é que se não fosse isso, seria outra coisa, ele está num estágio de negação tão grande, que óbvio, isso aí ficou mais verossímil por conta de ser algo que de fato com certeza teve alguma influência, embora não tenha sido a razão pela qual a luta acabou, não acredito que tenha sido esse ponto de inflexão assim também, mas se não fosse isso, ele ia arrumar outra coisa, ele ia buscar, porque o maluco está em estado de negação absurda, para quem já leu ou gosta de pesquisar, falar sobre as fases do luto, essa coisa tudo, o Tony Ferguson está vivendo o luto da própria carreira e não está sabendo como lidar. Parece uma questão só de tempo, Carrano, para o Dana White lavar as mãos, né? Ele, cara, eu acho que ele vai... Vai chegar até aqui a conversa, ô querido, vem cá, eu acho que você deveria parar, o Tony Ferguson vai falar, não, não vou parar, então seja feliz em outro lugar, isso vai acontecer, só questão de tempo. Me preocupa um pouco também, eu acho que o UFC vai acabar em algum momento interferindo e fazendo, até porque o que eu disse, não é porque o UFC é uma obra de caridade ou porque o UFC está com o melhor dos interesses também, como indivíduo, como pessoa, eu não duvido não que o Dana White até preocupa com o cara e que o Hunter Campbell, os matchmakers e tal gostem do Tony Ferguson, mas não é isso que vai ditar, mais até do que isso é o seguinte, chega uma hora que começa a virar, como é que eu falo liability, por favor? É um ponto fraco para a empresa, uma brecha, alguma coisa que cria problemas para a empresa. É, ele vai virar como se fosse uma responsabilidade, é tipo uma responsabilidade, no caso liability, você usa muito assim, como é responsabilidade civil, responsabilidade contratual, então tipo, é mais ou menos isso, ele estando sob contrato com a empresa, sujeito, aconteceu uma coisa horrorosa e pô, se ele continuar nesse estágio aí, e as coisas forem degringolando nessa forma, e ele está só, como foi o Diego Sanches, a gente deu o exemplo do Diego Sanches, o UFC tentou rapidamente se desassociar, porque chegou numa hora que o Diego Sanches falou assim, opa, eu estou com o City E, e aí eles falaram, cara, então, se você está falando isso, você não pode lutar mais aqui, porque você está assumindo que isso não tem condição, que você mentiu para os outros exames, vira um problema, não é só, como eu falei, com certeza tem, ninguém quer ver os outros, pode me chamar de inocente, mas eu não acredito que eles estão, pô, deixa o cara morrer aí, que a gente não liga para ele, mas mais até do que isso, até pelo ponto da empresa, tem uma preocupação. A imagem da própria empresa, assim, para mim está claro que essa parceria não vai durar muito tempo, talvez seja uma questão contratural, ah, ele tem mais uma luta e a gente vai cumprir o contrato dele e tal, mas essa parceria, ainda que ele vença e tal, acho que acabou, o Tony Ferro. Eu acho que eles vão chamar ele no cantão, vai ter uma conversa, e assim, é difícil, não sei como é fácil ter uma conversa racional com um cara, mas eu acredito que eles vão, a gente pode não ver isso, esse é o tipo de coisa que normalmente a gente não vê, que rola muito nos bastidores, mas vão ser rodas e rodas de conversa, vão levar para jantar, vão cortejar, vão falar, bicho, aposenta, cara, a gente tenta, sabe, vão tentar ajudar a encontrar um caminho depois da luta. A gente faz uma luta de despedida, é tipo assim, a gente faz mais uma luta, uma despedida, pega um cara com nome, tipo assim, Tony Ferguson e Jim Miller, Tony Ferguson versus... Não tem nem adversário, você falou bem, Renato, ele acabou de pegar o Bobby Green, que é um veterano, que porra, já está nas últimas e tal, quer até ter um pouquinho de nome, lutou com o Islam, lutou com um monte de gente importante na carreira, mas tem até um nomezinho, mas vai começar a pegar estreante, é perigoso a comissão atlética nem sancionar a luta de um estreante contra o Tony Ferguson nessa altura. E aí a decisão é, você quer um final mais humanizado ou você quer sair chutado, porque não vou parar de jeito nenhum, então não quer colaborar, a gente vai piorar a sua situação, enfim, não está com uma cara de que o caso do Tony Ferguson será resolvido amigavelmente, porque é só pegar as declarações dele, está com cara de que vai ser litigioso. Mas na sequência, Carrano, a gente teve Derek Lewis e Marcos Pezão, que não lutou, o Marcos Pezão não trabalhou, recebeu a bolsa de bater o peso, que para peso pesado não é a tarefa mais difícil, ele só voou para Salt Lake City, basicamente o Pezão. Foi lá, leu o livro dos Mormons e entrou no queijo. Na primeira, na primeira, uma joelhada voadora, no primeiro movimento, o Derek Lewis tem a felicidade de conectar também, e qualquer coisa que um cara de 119 quilos pulando, se ele te acertar, ele vai te machucar, e aí foi isso que aconteceu, o Derek Lewis que teve uma verdadeira, um alívio, saiu um caminhão das costas dele, porque ele vinha de três derrotas, dois nocautes e uma finalização, vai completar 39 anos, se ele perde de novo, se ele é nocauteado de novo, é papo de reta para fim de carreira. Então salvou aí, entrou em a melhor forma física que ele já teve, ou seja, levou a sério esse campo, essa luta, do ponto de vista físico que ele nunca tinha feito, conseguiu o nocaute e aí roubou a cena, tirou a calça, reforçou o seu bordão das bolas quentes, tirou, fez a festa da galera e manteve a carreira, manteve aí uma sobrevida na carreira, dificilmente vai ser campeão do mundo, mas é o folclore, virou um lutador folclórico que é sempre bom ter num card principal, num card mais vazio, Derek Lewis se mostrou útil, você concorda, Carlos? Concordo, ele achou o nicho dele, o filão que ele vai preencher é importante, digo uma coisa até sobre o confronto, é o seguinte, cara, essa luta era perigo, não só pela situação que o Derek Lewis ia não, mas o pezão, ele é mestre, ele é o senhor de acabar com a carreira de quem está nessa situação aí que o Derek Lewis está, se você lembrar, ele nocauteou o Ben Rothwell, ele finalizou depois o André Arlovski, esse tipo de lutador, acho que ele perdeu para o Stefan Struve, mas ainda assim, esse tipo de perfil, ele é a nota de corte ali que o UFC usa, é total, se o cara não ganhar dele, não é, porra, não é bobão, pelo contrário, acabou que a luta foi muito boa, foi uma felicidade rara o Derek Lewis finalizar em 30 e poucos segundos, mas era uma luta que podia se complicar muito, o pezão é um cara embaçado, principalmente para esse perfil de atleta, e o Derek Lewis saiu com a vitória, reforçou o folclore, como você falou, o personagem, garantiu o seu lugar e mais alguns cheques aí, a gente não sabe quanto, o peso pesado ele permite uma longevidade um pouco maior, então talvez ainda tenha mais uma lenha para queimar, concordo também que eu acho que não vai ser campeão nem nada, mas para esse tipo de card que estava ali um card que não tinha um cinturão de verdade, você fica limitado às vezes em opções que você pode colocar de luta do topo da tabela, até porque já tinha tido um pay-per-view há poucas semanas atrás. Vamos dizer assim, ele preencheu bem a vaga deixada pelo Michel Pereira e o Underboy, né? Ah, sim, o fator entretenimento. Foi um substituto que levantou o público, fez o trabalho dele e é isso, obviamente, sempre é um ponto a favor dentro do evento. Mas, Carrano, a gente já vai logo aqui para a luta principal, decisão dividida em primeiro lugar. Eu falei o que eu achava na minha resenha aqui no canal, mas e aí, o que você achou do resultado? Você achou o resultado justo, o resultado controverso? Dava para marcar para o Blachowicz? Dava. Eu, quando acabou a luta, é o seguinte, eu não achei garfo, correto? O Blachowicz depois foi lá, brigou, chiou, chorou, que é o papel dele também, não? Isso aí é uma... Eu não estou dizendo que todo mundo, gente, torcedor é torcedor. Ele disse literalmente os ladrões me assaltaram. É. Mas é aquilo, cara, é... Assim, para o torcedor, eu até acho tranquilo entrar na onda e tal, mas se você tem o perfil e não é todo mundo que é obrigado a ter não, cada um curte da forma como achar melhor. Eu mesmo, pô, chega a Copa do Mundo, eu estou nem aí, mas se você parar para pensar, é o papel do cara, né? Imagina, você perdeu uma luta que é uma decisão ali controversa, apertada, e, porra, entubar, fechar a matraca e ir embora para casa e deixar... Não, continua, faz barulho, as pessoas vão continuar falando de você. O Blachowicz fez aquilo que o papel que ele estava ali pedia. Então, eu não tiro a razão massa. Embora eu ache que uma vitória do Poitain seja aceitável e eu, tecnicamente, ali, né, sobre os critérios de julgamento, eu consigo justificar claramente porque ele teve mais volume, embora tenha terminado em uma posição pior, mas ele teve mais volume, não teve talvez a mesma contundência no momento-chave, mas teve mais volume do que o Blachowicz no terceiro round. Os outros dois não tem discussão, né? Eu estou falando do último só porque foi onde teve mais dúvida ali. Quando acabou a luta, eu falei, é, não deu não, acho que moiou. Acabou que os juízes viram de forma diferente, como eu falei, uma luta muito apertada, mas eu estava, uma surpresa para mim porque eu estava imaginando, confesso, que seria um pouco mais fácil, não porque eu tiro o Blachowicz para a baranga, não, tá? Baita lutador, fez lutador com todo mundo que enfrentou. E o Blachowicz não só veio com a estratégia muito boa, como também mostrou que sabe lutar contra esse tipo de adversário extremamente perigoso. E aí o Poitain teve perto de se enrolar, conseguiu sair bem, eu acho que a forma como ele se defendeu foi um pouco animadora, não foi tão animadora a forma como foi que ia dar fácil, mas pelo menos na hora de se defender ali ele conseguiu fazer alguma coisa e a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha que a gente tinha falado da luta de três rounds, né? Eu já tinha comentado antes que talvez 15 minutos para o Poitain não seja o ideal a essa altura. Se ele ganhar o Tyrell Shot como parece que vai, talvez isso não fique no passado e ele tenha 25 minutos aí para conseguir um nocaute. É verdade, né? É uma luta assim muito, muito... O primeiro round foi muito duro, o segundo round começou difícil, o terceiro round foi muito apertado. Quem estava esperando facilidade, eu vi muita gente comentando isso aqui nas redes do sexto round, ficou até frustrado, porque tinha muita gente achando... pessoal, de novo, né? De uma divisão para outra são nove quilos de diferença. A gente está falando sobre caras muito maiores, com ossatura diferente, estrutura física diferente, capacidade de resistir a golpes diferentes, que batem mais pesado. Então, não tem como achar que o cruzado de esquerda do Poitain vai ter o mesmo efeito no Blahovic que teve no Sean Strickland. Não vai, porque são dois seres humanos completamente diferentes, entendeu? São divisões diferentes. Eu até citei isso na minha resenha. O efeito que o McGregor tinha quando batia nos adversários com meia-meia e depois na luta seguinte ele foi para 77 e parecia que ele não tinha a mão, não é que a mão dele deixou de ser pesada, é que ele está lutando contra animais de porte diferentes. E assim, o Poitain com 93 quilos, ele não tem, comparativamente, a mesma potência, a mesma capacidade nuclear nas mãos, né? Não é porque ele deixou de bater forte, não. Sebobey está batendo até mais forte, só que ele vai enfrentar adversários de um calibre diferente. Então, assim, você vê que ele não, ele botou alguns golpes duros no Blachowicz e não balançou o Blachowicz, ele fez o Blachowicz retroceder, né? Que é se defender ali para não apanhar mais, mais de balançar e tal, enquanto todas as lutas que ele fez com 84 quilos ele balançou o adversário, né? O Blindado, o Michael Hildiz, o Sean Strickland, o Adesanya. O Adesanya, é isso que eu ia falar, né? Até o próprio Adesanya. Todos balançaram. E quando não virou o incêndio aqui no prédio, vocês devem estar ouvindo, mentira, não é o alarme aqui, volta e meia, ele toca. O dia que for incêndio de verdade, a gente não vai saber, não, porque toca todos os dias essa merda. Mas, enfim, o Poatan, o Renato, até assim, MMA não é jogo de soma zero, né? Não é uma equação simples que você desenha. Mas a gente viu duas lutas duríssimas que o Poatan fez contra o Adesanya no MMA, estou desconsiderando. As do kickbox também não foram mais fáceis, não, mas assim, só para falar do MMA recente. E a gente viu a luta que o Adesanya fez com o Blahovitz. Então, pelo menos assim, claro, poderia ter entrado uma mão ali, narararará, podia, mas já dava indícios de que realmente esperar muito. Eu estava achando que ele ia conseguir, eu estava esperando menos do Blahovitz, é isso que eu quero, eu concordo. Mas me surpreendeu a forma como o Blahovitz se apresentou, porque eu achei que ele fosse desacelerar por conta da idade avançada, a quilometragemina e tal, do que o contrário. Mas achar que, porra, a diferença era muito grande, não é, né? O cara é duríssimo. Eu não estava, não, sinceramente. E aí, de novo, você sempre fala isso, da expectativa, né? A expectativa é basicamente... Sim, é a mãe da decisão. Por exemplo, eu estava com uma expectativa enorme para Anderson Silva e tinha o Sony em um. Eu estava achando que o Anderson ia matar o Sony. O Anderson venceu com uma finalização no apagar das luzes nos últimos minutos. Eu terminei aquela luta falando que merda, que porra é essa? Horrível, resultado horrível. E a vitória do Anderson. Eu estava achando que ia ser muito duro, dessa luta. E eu estava achando, assim, 50 a 50, se bobear, o Poatan nem favorito era. Porque o Blachowicz, ele pode botar para baixo, ele é malandro, ele tem uma carreira muito mais longa, ele tem recurso, né? Então, o resultado da vitória do Poatan por um fio de bigode, para mim, pô, que legal. Foi bem, foi bem. Excelente, né? Venceu, excelente. Porque, pô, ele sobreviveu, ele defendeu quedas, ele sobreviveu ao Blachowicz nas costas dele e ele levou a melhor em pé. Todas as vezes que eles tiveram em pé, o Poatan foi mais técnico, mais rápido e levou a melhor. Então, assim, ele mostrou para mim avanços na luta agarrada, tanto na defesa de quedas quanto na sobrevivência. Ele foi paciente quando o Blachowicz estava nas costas dele, não se desesperou, tentou sair de qualquer jeito e piorou a situação. E ele conseguiu ser superior em pé. Ele poderia ter sido um pouco mais agressivo no último round, mas dá para entender que ele não queria chegar tão perto com medo de ser quedado e perder o round. E perder a luta, né? Perder a luta. Consequentemente, perder a luta. Eu achei, assim, eu vi o copo meio cheio. Muita gente vendo o copo meio vazio. Ah, porra! Sofreu! O Adesanya perdeu para o Blachowicz, gente. O Adesanya perdeu por 4x1 para o Blachowicz, na opinião de um dos jurados. O Poatan venceu por 2x1, né? Então, assim, para mim, é copo meio cheio. Na sequência, a resenha de hoje vai ser sobre o futuro do Poatan. Na sequência, ele vai pegar um adversário com uma configuração completamente diferente, que, sinceramente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é um desafio mais simples para o Poatan do que o Blachowicz, que é um cara muito difícil. A gente viu o Hakit se machucando contra ele, a gente viu o Ankalaeve empatando com ele e o Poatan passou. Assim, isso que importa. Achar que ele vai tirar a onda com... O cara tem 3 anos de MMA, está numa categoria bem mais pesada, achar que ele vai tirar a onda e palitar em todos os setores contra qualquer um, é uma expectativa irreal. Então, eu acho que é um ajuste de expectativa e, por isso, eu achei copo meio cheio essa atuação do Poatan. Agora, Carrano, na luta principal, Justin Gates e Dustin Poirier. Muita gente me criticou a minha resenha, diz que o Justin Gates estava melhor do que eu fiz aparentar no primeiro round, mas ele perdeu o primeiro round, na opinião dos jurados. Os scorecards saíram, as papeletas. Ele perdeu o primeiro round e, do meio para o final, ele estava com problema de visão, ele toda hora botava a mão no olho, estava com um corte perto do osso orbital e outro corte no nariz. Ele estava incomodado e o Dustin Poirier estava começando a botar golpe atrás do golpe dele. Não estava com uma cara boa para o Justin Gates no momento em que ele acertou aquele chute. Então, a minha leitura é que ele tirou um coelho da cartola, mas aí eu não sei o que você acha, Carrano. Não, concordo. Assim, eu não acho que foi, estava sendo, porra, puta vareio de bola, não deu sorte porque conseguiu, mas eu também achei que o Dustin Poirier estava melhor, como foi esperado, inclusive. Ele é mais técnico do que o Gates, tem um time um pouco mais ajustado e já se imaginava que ele pudesse levar essa vantagem. Isso acabou acontecendo. Agora, o Gates mostrou um QI de luta diferente do que a gente tem acostumado de ver dele. Parece que desde aquele primeiro round com o Fiziev, ele virou a chave. Tudo que não tinha acontecido na vida dele ou na carreira dele até aquele momento de aprender, como eu falei do Kevin Holland, tem que falar do Gates também. Acho que parece que ele entendeu. Ele falou, cara, deixa eu tentar. Não me pareceu aquele mesmo maluco que defende com a cabeça e sai para matar ou morrer a cada instante. Ele, obviamente, tomou ali um pequeno atraso, mas estava consciente, se recompôs e buscou uma forma. E o nocaute foi um negócio de cinema. Ele pintou muito bem, lançou um golpe que ninguém sabia que ele tinha no cardápio e pegou, surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio Dustin Poirier que não pôde fazer nada. Meio que defendeu, mas varou a guarda ali. Foi um negócio meio... A potência, acho que o ângulo também que conectou foi muito preciso nesse ponto e não teve muito o que fazer. Caixão e vela preta para ele foi uma exibição muito boa do Justin Gates, principalmente nessa recomposição e em conseguir encontrar alternativas. ele sempre foi um cara que parece que quanto mais apanhava, mais insistia em bater cabeça e fazer as coisas do mesmo jeito, ele pelo menos tentou variar um pouco e buscou ali uma alternativa até certo ponto inesperada que deu certo. Mas eu não discordo de você não, não sei. O pessoal... Foi até meio claro acho que o 10-9 para o Poirier no primeiro round. É, agora seguindo em frente, Carrano, o Gates fica com uma carta trunfo na mão, tem tanto o cinturão BMF para enfrentar os divertidos Conor McGregor, Nate Diaz e companhia, e tem o Tyroshot do Peso Leve contra o vencedor de Slama Racheve e Charles do Broncos. Vamos ver qual carta ele vai querer usar e sobre o futuro da Chimporia eu disse na minha resenha, Carrano, mas ele pode desanimar, né, cara? Porque ele fica sem linha direta para o Tyroshot e é um cara que está com o pé de meia feito, que só luta luta grande, que só pega adversário. Imagina, ele tem que voltar para pegar o, sei lá, o Matheus Garnot, ou o vencedor de Garnot e Fizev, alguma coisa assim, depois de levar um balaço desse na cabeça. Vamos ver, eu acho que é mais uma questão psicológica do Poirier ser o mesmo lutador de sempre e continuar animado para remar, porque agora ele vai ter que ter umas duas, três, quatro vitórias se quiser, ter um Tyroshot, alguma coisa do tipo. Você acha que o Justin Gate pode ser campeão com a Rano? Já perdeu para o Charles, já perdeu para o Mahashev, mas ele tem jogo para esses caras e dependendo do dia, dependendo de uma melhoria da estratégia, ainda ser campeão? Ou talvez bateu num teto assim, dados os futuros adversários, ele vence lutas divertidas, já foi campeão interino, campeão BMF, mas não vai além disso? Não, cara, o Dustin Poirier, eu estou de pleno acordo, hoje eu estava conversando com um colega no escritório e falando isso, falei, cara, me passou um pouco a impressão de que a gente vai ter que ver como é que ele está, não sei se ele está, não vou falar de saco cheio que é sacanagem, tecnicamente ele está longe de ser superado, ou de estar superado, ele tem estilo, tem luta, tem cacife, tem técnica para poder competir contra qualquer um, mas até o próprio discurso dele, ele falou depois, falou, não, eu sou um vencedor, e de fato é, fez muito, cara, era um, assim, talvez a galera que começou a acompanhar um pouco mais recentemente, ou não vê há tanto tempo, não tem essa mesma visão, mas ver o Dustin Poirier como um dos grandes nomes do UFC como ele é hoje, para mim, nunca vai deixar de ser um pouco estranho, porque ele sempre teve aquela aura de, porra, meio de tabela, sempre foi, um lutador ali de meio de tabela, um cara que ganhava, 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 remava, remava, remava e batia na trave, e não era muito famoso, era duro para caramba, sempre foi, mas sempre batia na trave, sempre perdia dos caras que eram os tops ali da categoria, como o Cub Swanson, o zumbi coreano, toda vez que ele estava para chegar, se dava mal, e agora já é uma celebridade, um cara que ficou muito famoso, até por conta das vitórias sobre o McGregor também, está com um pé de meia feito, então vai depender, eu acho que muito disso, se ele vai estar disposto a remar. Sobre o Gate, eu acho que em total as condições de ser campeão, essa luta mostrou que ele pode ser, eu acho que o grande feito dele, além de, esse cinturão não vale bosta nenhuma, deixa eu falar aqui o português rasgado, cinturão é uma marmota, não, cinturão é uma marmota, esse negócio de BMF aí, pelo amor de Deus, tinha que pegar esse cinturão, o The Rock, todo mundo também. É o maior comedor de mães. Pô, bicho, isso é brincadeira, isso é o cara, pô, isso aí não tem o menor cabimento, e cada vez que eu falo isso, eu me irrito, porque eu estou dando engajamento para essa marmota, mas enfim, e a grande coisa foi ele ter conseguido, porra, passar limpo uma derrota desse tamanho, e se colocar na posição que se colocou, se o Gates tivesse perdido essa luta, como ele era, inclusive, favorito para perder, que é o famoso azarão, seria muito difícil para ele refazer seu caminho até o topo, não é que não dava, mas tinha dado a complicada legal, e ele tirou da cartola esse momento, e isso mostra que ele pode sim, e o jogo, cara, poder de nocaute, resiliência, se resolver trazer o wrestling, ele não gosta muito, ele gosta de deixar em casa, mas se trouxer o wrestling, pode fazer frente e usar, ele deu o calor do cacete no Charlene, o Islam é um pouco diferente, mas ainda assim, é um cara nocauteável, chute alto aí, por exemplo, pode mandar para a lona, eu não acho impossível não, não seria favorito contra o vencedor de Charles e Islam Mahashev, mas eu não acho possível de forma alguma, mostrou que está na contenda novamente o Justin Gates, um cara que se tivesse perdido, como eu disse, talvez tivesse dado a Deus a chance de se tornar campeão linear, e sobre o McGregor, cara, só para arrematar, acho que pode até vir a lutar com ele, por esse bendito cinturão aí, BMF, não sei o que, acho que é o que mais faz sentido para o McGregor, inclusive, voltando, mas eu não vejo o McGregor voltando, cara, a essa altura, até, sei lá, junho do ano que vem, não está com a menor cara de que a gente vai ver o McGregor lutando tão cedo, por conta dessa questão dele com a ousada, e aí, não vai ser contra o Justin Gates. Carrano, e o que você achou da principal luta de sábado, Pedro contra o preparador físico, terminou em nocaute técnico, fim do ano para o Flamengo, delegacia, que absurdo, meu Carrano, só essas coisas acontecem com o Flamengo, hein? Eu recebi aquela figurinha, sabe, que é o negócio da Marvel, que fica, crise no Flamengo, mano, eu só tenho uma coisa a dizer, A fábrica de crise, impressionante. Eu só tenho, assim, eu tenho duas coisas a dizer, primeiro que o Sampaoli, depois que ele ouviu, ele pediu o comentário dele, né, o Sampaoli falou assim, não, eu acho o mais importante é que o diálogo é a solução de tudo, pô, tu devia ter falado isso para o cara, antes de ele dar três tapas na cara e um soco no Pedro. Segundo, e mais importante, é o seguinte, Pedro, venha para o Palmeiras, ninguém vai te bater aqui, talvez o Abel Ferreira bata que ele é um pouco descontrolado, mas se ele fizer isso, a gente vai prender ele também, não tem essa não, venha para o Palmeiras. Bom, aqui temos as opiniões dos nossos queridos membros também, que mandaram lá na aba Comunidade seus pitacos, seus palpites sobre o UFC 291, vou ler alguns aqui. O Robson Valdevino falou o que você disse aqui, Carrano, ficou claro que a luta do Poitão fosse cinco rounds, ele teria nocauteado na torcida para ele disputar a cinta esse ano, porque aí ele teria mais fôlego do que o Coroa. Ó, o Maurício Vargas empolgou, Poitão será um dos maiores, se não o maior nome na história do esporte de combate, duplo campeão do Glory e do UFC, lenda. O Marcelo Vitor também vendo o copo meio cheio, fiquei surpreso com a melhora do Poitão no chão em comparação com a luta do Adesanya. Pois é, ele foi quedado pelo Adesanya na primeira luta entre eles várias vezes e conseguiu sobreviver ao cara que quedou a Adesanya. Isso tudo num período aí de um ano. Danilo Boscati, Herbidinha, até quando vai bem, merece o abraço da cobrinha. Roubou a cena de um KO lindo com seu escorregão. Ele não escorregou, não, ele se jogou, né, para parar o castigo do Gates. Ó, o Thiago Soares, Poitão estava exposto a uma das situações mais difíceis do MMA, por mais da metade de um round e ainda assim foi muito eficiente na defesa, vi com bons olhos, concordo. Iago Gomes, Gates com QI de luta é uma ameaça para todos na divisão. Pois é, está menos maluco, está menos jogar golpes selvagens, está mais recatado e do lar e também agora com chute alto. Olho no Gates. O Vinícius Alonso, fiquei mal pelo peazão, triste de treinar meses e meses e simplesmente ser surpreendido. É verdade, né? Como a gente disse, ele só pegou o avião. João Cabral, Poitão não teve uma noite brilhante, mas fez feijão com arroz animado para ele nessa categoria cheio de striker. Pois é, é... Carrano, é a mesma coisa ser brilhante contra o Volta Redonda e contra o Manchester City? Não é, né? Não, não é não. Coitado do Voltaço. Jonas Coelho, a frase você é tão bom quanto a última luta se aplica ao Poitão. Ele veio de atuações contra a elite do meio pesado no kickboxing e ainda assim os comentários para a luta foram totalmente respeitosos ao histórico dele. Pois é, né? Muita gente achando que o Poitão estava morto, foi nocauteado, não vai aguentar a pancada. Não é assim também, né? Takamur, Tony Ferguson vai para o box sem luvas. O que você acha, Carrano? Assistiria? Não. Aí também eu não posso ser um enabler, né? Não posso incentivar o cara. É, Felipe Pereira, se o Poitão vencesse a luta no primeiro round aplicando a guilhotina, dava para dizer que o cara aprende as coisas no chat GPT. O que é o chat GPT, Carrano? Com cinco palavras, resuma. Inteligência artificial que a Microsoft comprou. Beleza. Poitão, o José Wagner, Poitão é um cara especial, já bateu dois campeões do UFC e rumo ao segundo tiro. Pois é, tem isso também, né? Ainda mudando de categoria, ainda se afastando de Raio Adesanya, ele foi lá e bateu o único cara que vem disse que o Adesanya não bateu no MMA. Continua a linha histórica, né, Carrano? É, aí eu... Cara, eu vou te falar, se ele conquistar esse cinturão, que não é nem um pouco impossível, até porque o... o Ancalaeve é a melatonina, né? MMA latonina, né? Ele dá sono em todo mundo. Eu não... Olha, essa luta que eles casaram dele com o Johnny Walker, claramente... Não porque o Johnny Walker tá mal, não. Pelo contrário, até deu uma recuperada, mas é claramente uma tentativa de ir atrasando o Ancalaeve pra ele, pô... Ah, empatou, disputa o cinturão, agora tu vai dar duas voltas aí. Não duvido nada que se o Poatan enfrentar mesmo o Pro Hasca e ganhar o cinturão e fazer uma revanche dele contra o... Uma revanche não, uma trilogia, né? Contra o Adesanya, dessa vez valendo o cinturão dos 93 quilos. João Ferreira pautando vocês. Braço da cobrinha pro Michel Pereira, abraço do Pachequinho pro Marreta. Felipe Silva, acho o Poatan favorito contra o Iri e o Jamal. dá ruim, o único que dificilmente ele vence. É, são estilos completamente diferentes. Gabriel Pitbull Vieira, apesar da derrota, não achei que o Ferguson lutou mal. Achei que caso seja demitido, vai continuar lutando. Mas é isso, né? Ele também pegou um nível de adversário abaixo do que ele tava pegando e foi finalizado, ainda assim. Não pode deixar ler o Pitbull aí se o Tony Ferguson ler isso aí, se ele aprender. Ele já deve ter aprendido português pra poder responder o Verdun, né? Mas se tiver... Se ele ler isso daí, fodeu. Mais 10 anos de carreira. E o pessoal falando aqui, o Showtime Will, mais uma entidade do MMA, Justin Gates com QI de luta. Diego Polly, o grande vencedor da noite foi Lucas Carrano que conseguiu acertar todos os palpites. Não falam isso, né Carrano? É uma... Pô, é um gênio compreendido, né Renato? A gente, eu tô... Tal qual o Vincent Van Gogh, o Van Gogh, eu tô... Isso aqui não foi a tosse não, foi a tentativa de pronúncia holandesa. É, eu tô acostumado, eu tô preparado já pro fato que eu não vou ter reconhecimento aí pras minhas capacidades mediúnicas enquanto estiver em vida. Corta uma orelha que eu te ajudo. Você vai escrever uma música pra aliás, belíssima, o Don McLean tem uma música que chama Vincent que é muito bonita pra ele. Levi CB, sair com gosto agredoce da boca do Poitão. Não! Pô, esse Poitão também é uma... Olha, você vê, mau caráter. Quebrando faces e corações. Mas vendo sua resenha, eu comecei a ver o copo meio cheio. É isso, o polonês desafia o cara. É isso aí, ô Levi. Copo meio cheio, pô. Dá uma colher de chá pro cara. O Daniel Teodoro, o que era comentar a luta do Vinícius Salvador, tentou impressionar o juiz com a capacidade de tomar porrada e fingir que não sentia. Fintou a luta inteira, golpe que é bom, faltou. Abraço da cobrinha pra ele. Do you wanna be a... That is my question. Meu querido Carrano, vamos embalar aqui essa edição do podcast. Um grande abraço pra você, pra toda a sua família, que continua dando pequenos golpes no Bahrein, no perfil do Instagram, Morando Fora. E claro, quero saber se tem um abraço da cobrinha. Temos sim, Renato. Um abraço da cobrinha vai ser dividido em três partes hoje. André não veio, eu já vou pegar o tempo e vou utilizar. A primeira, por exemplo, que não dá, cara. Eu fiquei pensando assim, quem merece mais? E a gente meio que falou um pouco de cada um, então acho que é legal trazer isso de volta. Primeiro, pô, não tem jeito, né? O Michel Pereira vai ser obrigado a ser abraçado cobrinhamente aí, porque jogou fora, grande chance da carreira aí, poderia ter decolado na categoria e não fez isso porque não bateu o peso por uma larga margem, depois não conseguiu se acertar na negociação com o Underboy também. A gente sabe que a comissão, que o evento eles ajudam, mas em última instância essa negociação é feita entre os atletas. Então também teve esse outro ponto aí. Não sei se era o Underboy que estava irredutível, mas o fato é que a luta não saiu e o Michel acabou saindo, foi o maior prejudicado de toda a situação, muito por conta do erro que ele mesmo cometeu. Então um abraço, um terço do abraço da cobrinha vai para ele, um terço do abraço da cobrinha, vai para o Herb Jim que o amigo aí já deu spoiler. Coitado. Não, porra, sabe o que foi? É porque ficou, eu vou te dizer o seguinte, ele está certo, ele tinha de ter feito aquilo mesmo, mas maluco, tu já viu um vídeo, é famoso esse vídeo, do maqueiro que vem para tirar o maluco do campo, escorrega e dá um chute na barriga. Mano, o Herb Jim fez igual isso, cara, eu fiquei com medo. Ele caiu igual uma manga madura em cima do Dustin Poirier e chamou mais atenção quase do que o próprio nocaute, tanto que quando passou o replay, eu perdi o chute, eu falei, caralho, deixa eu ver o Herb Jim voando ali. E aí ficou uma cena meio curiosa, barra patética que eu vou registrar. E o último abraço da cobrinha, esse é o mais sério de todos, ele vai para vocês, vocês todos, vocês empoderaram o Derek Lewis, é isso, vocês rirem do Derek Lewis, vocês darem moral, empoderou ele a ponto dele tirar a calça no meio do negócio. Então, a culpa é de vocês, minha talvez, talvez também, porque eu também sou boba alegre, eu também dou risada com bobagem, eu dou risada... Eu sou o tipo de cara que ri de peido, então assim, eu sou idiota, sou pra caramba, mas vocês também são e vocês fizeram isso e o Derek Lewis, em consequência, achou que a coisa mais aceitável de ser feita após nocautear o pezão em 30 segundos era, porra, tirar a calça e ficar de cuecão lá dentro do octógono. Então, é isso, o abraço da cobrinha para todos que permitimos que esse momento acontecesse. Maravilha, pessoal, lembrando que vocês podem escutar o nosso querido podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Voltamos semana que vem com mais uma edição do Podcast 6 Round. Tchau, tchau. It's all over!